Alô você, sou o Padre Vicente da Comunidade Betânia e quero convidá-lo, convidá-las para que nós possamos ir ao encontro de uma mudança interior, o que é mais importante. Toda oração deve nos levar a uma verdadeira conversão na direção daquilo que Deus espera de nós. Por isso, São Miguel, quem como Deus na nossa vida? Vamos declarar que acima de Deus não há nada e nem ninguém. Iniciemos. Quero convidá-lo, convidá-la a continuarmos juntos, firmes e fortes, celebrando a quaresma de São Miguel, contemplando o coração de Jesus em suas virtudes, virtudes humanas que nos fazem homens e mulheres melhores nesse mundo, capazes de ir ao encontro daquilo que Deus espera de nós. Porque há um plano, projeto de amor do Pai para conosco, para comigo, para com você, para com a sua família e que passam por vivermos bem as virtudes humanas. Por isso, olhando para o coração, quero trazer uma virtude própria do coração, a cordialidade. Sim, queremos rezar hoje a cordialidade, essa capacidade de afeto, afabilidade, essa capacidade de expressar carinho nos gestos concretos que fazemos na nossa vida. Essa capacidade de cordialidade que gera diálogo, que gera um indivíduo, uma mulher, um homem capaz de educadamente acolher as pessoas com moderação, com cuidado, com uma certa empatia para com o outro, cordial é aquele e aquela que é capaz de gestos nobres para com os outros, evitando qualquer tipo de ruidez na comunicação, evitando brutalidade, violência, evitando gestos capazes de afastar o outro. Mas, pelo contrário, promover gestos de acolhimento ao outro com profunda educação. Precisamos de cordialidade, de homens e mulheres educados no coração de Deus, capazes de, até uma certa, vamos dizer assim, vamos chamar de etiqueta do coração para poder acolher bem o outro, para que o outro se sinta bem. Até porque, essa questão mesmo de etiqueta nasceu assim, com o cuidado para com o outro, seja na mesa, seja no tratamento, seja no contato com o outro, na convivência com o outro. Precisamos de muita cordialidade para podermos, sobretudo, tratar melhor o outro, estabelecermos acordos, estabelecermos convivência, estabelecermos laços, relacionamentos, principalmente nas famílias. Será que você é realmente cordial para quem está com você? Pensa isso no dia de hoje e para os demais dias dessa quaresma. O seu tratamento em relação ao outro. Contemplamos São Miguel, valente guerreiro, mas cordial para com todos, sobretudo, cumprindo a vontade de Deus, sendo, antes de tudo, mensageiro de Deus, como anjo, mensageiro de Deus, que traz a boa nova com cordialidade nesse mundo. Rezemos. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora. Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora. Minha Rainha, Minha Senhora, Esposa de São José, a Senhora tem o poder de Deus, manda o encardido embora. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja o glorioso Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vô-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar. Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pela perseverança dos consagrados e consagradas de vida e aliança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Pelos padres da comunidade Betânia, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos a graça do acolhimento. Pelas necessidades materiais e espirituais de nossa comunidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nossa admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtudes eminentíssimas, dignar-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedem-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, amém. Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo. Lembrando que toda consagração é um oferecimento a Deus através da intercessão de São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistime na luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador das promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o Senhor que nos diz, Batei-vos será aberto, buscai e acharei. A oração alcança milagres. E é essa certeza que faz com que a gente, de fato, persevere na nossa quaresma de São Miguel. Por isso, muito, muito obrigado, porque juntos rezamos, e para que você tenha a graça da perseverança, da resiliência, de ficar firme aí no seu propósito e na busca da sua graça, do seu milagre, do seu impossível, nessa quaresma de São Miguel em Betânia, receba a bênção de Deus. Coloque nessa bênção aqueles que você ama, sua casa, sua família, tudo aquilo que você traz no seu coração e, principalmente, os doentes, os enfermos, aqueles que mais precisam, hoje, da nossa oração. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas, fugir. Venceu o leão da tribo de Judá. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo esteja à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar. Que Ele volte para você o seu olhar, o ilumine em seus caminhos e lhe dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Senhora de Aparecida, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e também o servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Desça sobre você e tudo o que você traz no seu coração, a bênção desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por que juntos rezamos. Fique na paz de Deus e até a próxima.